E aí A coisa ontem não deu pra ver direitinho tá meio escuro ó Ó pra você ver os serviços que foi feito tá Ó a qualidade Pessoal lá de São Paulo tem que dar uma melhoradinha viu Tá feio o negócio Ó como tá torto Tá ó A chamada bosta de rolinha Ok agora é tirar aqui e liberar ela Aí ó galera aqui ó Tá vendo já tirei todos os pontinhos ó Esses dois de trás aqui ó É mais complicado que aqui atrapalha um pouco tá Mas o jeitinho tira Lá de cá Aqui ó por esses quebrados aqui tá vendo Tá quebrado aqui eu vou trocar essa parte aqui também tá Vou trocar esse pedacinho aqui também A peça lá é nova Já vou aproveitar Agora aqui ó é Retirar esses pontos E limpar a outra peça Ok Aqui ó Tirei o pontinho de cá Tirei daqui E agora é só sacar a peça Falou Há uma pedacinho Tirei daqui Já tô batendo E aqui ó Tirei daqui Deixa eu colocar a pequena Tirei daqui A средra É mais boa Tirei daqui Muito bem tá aí ó aí galera tá vendo aqui é o que a gente tem retirando a ponta do monobloco tá a ponta do conta da longarina né alguém se chama ponta de longarina é isso aí ok agora é só limpar a peça nova aqui e encaixar lá certinho vamos galera ó tá aí ó já despontiei os dois lados fiz o cortezinho aquele pedaço que eu vou pôr inteiro aqui eu já tirei o painel pontinho o painelzinho e agora é só encaixar lá vamos lá aí ó galera ó só encaixar no gasteiro tá vendo que eu não limpei esse coisinho aqui que é pra deixar pra mim ver a marca da beiradinha depois ó tá vendo aqui na hora que eu chegar essa nessa marquinha aqui ó tá pronto agora encaixar aqui ó e acabar de cortar ok só chegar a peça no lugar certo tentar quebrar mais um cabo de marreto e colocar ele de novo ok galera depois ó só vim pontear só vem e enche os pontinhos em dá um pontinho nela tá ok vou sair é só ir é só ir é só ir E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, ó, galera, ó, tá prontinho, tá vendo? Ó, emendinha no ponto original, ó, agora é só calafetar, ó, tá? Vou jogar um pretinho, no meu sustinho, calafetar, tá ok? Tá aí, ó, tá pronto a frente. Falou, até o próximo.